E nós já estamos de volta, eu estou aqui na Bioclínica Espaço Saúde com um novo espaço realmente e onde nós vamos conversar hoje com Cris, que ela vai falar desse espaço maravilhoso com inúmeros serviços e inclusive um deles, que é esse espaço do chá. E ela vai falar um pouco desse espaço e principalmente desse chá maravilhoso que está sendo servido hoje. Pois é gente, esse mundo do chá é um mundo encantado. O chá é a segunda bebida mais consumida no mundo, principalmente no Oriente. E aqui no Brasil nós não temos esse hábito, principalmente aqui no Maranhão, de tomar tanto chá ou as infusões, que tudo a gente chama de chá, mas na realidade chá é simplesmente o que é extraído da camélia sinense, que é um tipo de planta. Esse tipo de planta é que dá origem a vários tipos de chá. Chá verde, chá preto, chá branco, chá vermelho, chá azul, olongue, entendeu? E o restante são as infusões, que é a evra sidera, que tem muito aqui na nossa terra, jasmim, tudo isso é infusões. E a gente vai começar, nós estamos já começando com esse espaço, onde você pode vir degustar até três tipos de chás, aprender como processar esse chá, a temperatura, o tempo de infusão para que esse chá não queime, tudo isso é importante. E a gente, a partir da próxima semana, nós estaremos aqui com esse serviço, é só marcar e vir aqui degustar três chás de vários lugares do mundo, onde tem um chá mais importante, nós estamos trazendo, nós já temos bastante aqui e entre nesse mundo maravilhoso, porque o chá tem benefício tão absurdo que a gente não consegue acreditar. Só depois que a gente tem um certo conhecimento, é que a gente sente e vê a importância do chá na vida das pessoas. E além desse espaço que é novo, a gente vai falar também dos serviços, como sempre. Você mudou, está em local novo, fala um pouquinho dessa nova estrutura. Pois é, depois de 12 anos lá naquela casa enorme, a gente veio para um espaço menor, mas ao mesmo tempo é um espaço grande, que eu chamo assim, super funcional, eu trouxe tudo de lá. Nós temos os mesmos profissionais, aumentamos até a quantidade de profissionais, de parceiros, que eu chamo assim, da Bioclínica. E está aqui todo mundo num lugar aconchegante, lindo, feito com todo o amor para você, entendeu? Porque quem me conhece sabe que tudo que eu faço é para o bem-estar dos nossos clientes, junto com a nossa equipe multidisciplinar, que é uma equipe realmente maravilhosa, que eu só tenho que agradecer por todo esse tempo que estão aqui comigo, entendeu? Todos esses médicos, todo o pessoal que trabalha aqui com a gente, eu só tenho que agradecer. E cada dia, gente, a gente está procurando melhorar a nossa qualidade de serviço, de benefício para a saúde, entendeu? Com profissionais altamente qualificados, entendeu? E procurando cada dia trazer novidade, entendeu? Mas com responsabilidade. Cris, além do chá, então vamos falar também desse novo espaço que você faz seus serviços como a tricoterapia. Pois é, nós criamos um espaço dentro da minha sala de terapia, tricologia, a parte de cromoterapia, entendeu? Que é muito benéfico à saúde, dependendo da cor que você usa, traz um benefício. Como você fica mais desestressado, é ótimo para a circulação, é um calmante maravilhoso, então tem inúmeros benefícios, dependendo do que o cliente precisa, ele fica lá sentado, entendeu? A gente faz mais aromaterapia junto, porque potencializa mais esse tratamento, e começamos a fazer a parte de terapia, dependendo do que a pessoa necessita, né? Os peeling, as eletro, os laser, entendeu? Dependendo do que o cliente necessita. Queda de cabelo, oleosidade, quebra do fio, a gente trabalha com tudo isso. E eu sempre trabalho junto com o dermatologista, porque o dermatologista faz a parte dele, eu como tricologista, terapeuta e tricologista, faço a minha parte, entendeu? E a gente sabe que além do serviço que você já falou desse equilíbrio disciplinado, os serviços também da parte estética, que é importante a gente estar sempre mostrando. Pois é, aqui nós temos tudo de corporal, vários aparelhos, inclusive o que tem de mais moderno, é criolipólise, eletrolipólise, vibracel, mantos, entendeu? Nós temos muitos aparelhos aqui para complementar, né? Para ajudar a perda de gordura localizada, celulite, juntamente com as massagens, drenagem, os produtos, os profissionais excelentes que a gente tem aqui, isso tudo conta. E a parte facial é limpeza de pele, clareamento, entendeu? Rejuvenescimento, nós temos tudo aqui. E toda a parte de cirurgia, porque eu vou falar um pouquinho de cada, de cirurgia plástica, dermatologista, ortomolecular, endócrina, inclusive a doutora Bernadette está com a consulta popular, é com preço bem acessível, geriatra, a doutora Sueli, que vai aparecendo, e aparece aí nessa filmagem, super bacana. Tem o fisioterapeuta osteopata, acupuntura. Então a gente tem uma equipe, como eu falo, sempre é uma equipe multidisciplinar. E toda a parte de relaxamento, gente, é muito importante. Nós temos um ofurô para os pés, que a gente faz um escaldapés, a gente já dá aquele relaxamento e potencializa com a reflexologia. É uma coisa bem bacana, os homens adoram, adoram esse tratamento. Então a massagem relaxante, com olhos quentes, com pedras quentes, a gente tem muito serviço com as terapias alternativas aqui. É só marcar e estaremos aqui esperando. E esse novo endereço, eu vou falar aqui para vocês, nós estamos aqui nesse momento de degustar, saborear e ver os benefícios do chá. Fica na Avenida dos Holandeses. É um endereço bem fácil para quem conhece. Fica quase que do lado da Casa do Brasil e bem em frente ao Empório Fribal. É fácil, fácil essa galeria, a Avenida dos Holandeses, aqui no Calhau, esperando para que você marque um desses serviços que a Bioclínica Espaço de Saúde tem e com esse novo espaço para atender melhor você. Cris, e as redes sociais para quem quiser seguir? Pois é, nós temos nossa fanpage, Bioclínica SLZ, nosso Instagram, Bioclínica SLZ. Para quem quiser curtir também a minha página, Cristagino Tricologista, é um prazer, pode, qualquer dúvida que tenha, nós estamos prontos a atendê-lo e a esclarecê-lo. E agradecer, gente, eu queria agradecer muito a todas as pessoas, a todos os nossos clientes que durante esses três meses ficaram direto nessa mudança, entendeu? Eu queria agradecer a compreensão de todos e quero deixar de pronto que eu fiz isso aqui com muito amor, com muito carinho para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.